Bom, hoje basicamente vamos fazer uma batalha bem inusitada aqui nesse canal. Eu estarei representando o lado de Ben 10, Ben Tennyson, e enquanto meus amigos devem tentar fazer um personagem específico, Gojo, Satoru, Gojo. Bom, nós estamos todos reunidos aqui no Minecraft, eu, tem o Tereba e o Kratos, e bom, o meu objetivo é fazer um Omnitrix poderoso o suficiente pra vencer do Gojo. A questão é, quem será que conseguiria derrotar Satoru Gojo? Quem será que será vitorioso, Ben 10 ou Gojo? Bom, essa vai ser uma batalha muito legal de se ver, mano, porque eu vou ter que fazer um relógio e eles vão ter que virar um personagem de anime. Isso aqui vai ser bem diferente. E aí, vocês estão prontos, mano, pra começar isso aqui? Porque isso aqui vai ser da hora. Exatamente, estamos prontos. Engraçadão, devolve minha roupa, capivara, tu não é dos bem, mano. Vai, devolve. Por que eu vou fazer o Omnitrix, né? Ah, tá. Vocês vão se juntar e fazer outras coisas. Bom, o básico vocês têm aí, né? Devem perceber, né? É o básico do básico, né? É, é a mesma coisa que eu tenho, né? É uma corrida contra o tempo. Só mudou que vocês estão em três, eu tô em um. É uma corrida, é literalmente como se fosse um speedrunner isso aqui. Eu tenho que fazer o relógio antes que vocês façam o Satoru Gojo. Mesmo sendo uma tarefa difícil pra vocês, vocês são três. Eu sou uma pessoa só, né? Ah, mano, são três Satoru Gojos? Não. Vocês vão se juntar pra fazer um Satoru Gojo. Aí vocês devem escolher qual de vocês vai ser o Gojo. Eita. É, só um. Só um. Tá, treba. Vai ser uma treba muito difícil. Ninguém quer o escolhido. Bom, eu vou vazando. Não sei quem é sobre vocês não, mas eu tô saindo fora. Cara, eu preciso pegar a madeira, porque bem aqui embaixo de mim, bem no spawn mesmo, já tem um local que eu possa minerar. Eu não sei se eles vão pensar a mesma coisa, mas... É, eu não sou aí bobo nem nada, né? O bom é que a gente tá jogando uma addon que ela inicialmente já tem algumas coisas. Eu não esperava que eu voasse, mas tá. Já tem algumas coisas aqui. Cara, esse Minecraft Bedrock Edition. Tipo, esse Minecraft P. Ele já foi muito bom durante um tempo. Eu não sei o que aconteceu com esse mine que ele ficou assim, mano. Porque todas as addons simplesmente bugaram nele. E tipo, eu sei que isso não é culpa do criador da addon. Isso é culpa unificamente desse Minecraft. Bom, pelo menos eu tô dando uma flutuadinha. Isso tá me ajudando a correr muito mais rápido, beleza. Tipo, muito mais rápido mesmo. Tá. Então eu vim pra cá. Vim aqui. Eu vou entrar aqui, né? Eu acho... Eles entraram aqui. Ai, cara. Pô, eu perdi a caverna, mano. Cara, não é possível. Como que eles conseguiram entrar aqui? Que isso? Pô, eu fico cansado. É sério mesmo? Cara, como que eles conseguiram entrar aqui tão... Tão rápido? Tipo, digo... Tá ligado? Eles entraram aqui muito rápido, mano. Eu não cheguei nem próximo de entrar. Eu vou ter que procurar outra caverna. Porque ficar aqui com eles pode ser que... Signifique que eu vá perder rápido pra caramba. Porque, tipo... Meio óbvio o motivo, né? Os caras literalmente são 3 contra 1. Se eu ficar ali, eu vou ser derrotado. Ah, tem outra... Mano, tem outra caverna. Ah, não é possível. Tem outra caverna aqui. Tá, vamos lá. Vou explorar. Cara, nesse mine não tem como colocar a tocha na segunda mão. Nossa, eu não tenho como enxergar nada com a... Ah, eles estão ali também. Nossa, eu não tenho como enxergar nada com a tocha. Eu tenho que colocar a tocha no chão, velho, pra poder enxergar. Meu Deus. Tá, bom. Ali. A do Mine, por ser tão bugado. Graças a você, eu flutuo. Olha que maravilha. Pronto. Eu não tô me dando de queda lá do positivo. De ser bugado. Eu tenho que conseguir fazer logo o relógio. Eu nem sei qual é o craft do relógio, afinal. Pô, aqui... Se aqui não tiver as coisas necessárias pra fazer o craft do relógio, nenhum... Nossa, se aqui não tiver, nenhum lugar tem. Olha o tamanho disso aqui, pô. Caraca, é bem fundo, velho. Quanto mais fundo eu for, mais minérios eu devo achar. Então, vamos tentar explorar o máximo possível. Colocar uma tochinha. Ah, já achei ferro. Fazer um outro minério específico, eu vou precisar de ferro. Então, né, vamos pegar esse ferro aqui já e fazer uma picareta. Seria legal também... Ah, não, eu ia falar. Seria legal também ter uma armadura, mas essa armadura do Ben 10, ela é bem útil. Fiquei cansado. Ô, merda. Mas essa armadura do Ben 10, ela é bem útil. Pronto. Eu acho que pegar uns... Sei lá, uns... Uns oito irons, seja legal já. Caraca, mas eu cansei de novo, velho. Pronto. Tem que tomar cuidado pra eu não ficar cansado no meio do PVP, porque quando eu fico cansado eu fico com fraqueza e cansaço. Olha lá, tô cansado de novo. Eu não sei qual é o requisito pra eu ficar cansado. Tipo, ó, onde que eu posso ver isso, sabe? Eu só sei que, tipo, se eu quebrar uns três blocos seguidos eu fico cansado. Aí, eu cansei. É, se eu for tentar quebrar três blocos seguidos eu fico cansado. Eu só consigo quebrar de dois em dois. Três, assim, é muita coisa pra mim. Ah, quatro blocos eu fico cansado. Um, dois, três... É, não. Às vezes é três. Tá, mais um. Mais um. Poxa, eles estão se derrotando, né? Eu vou precisar de dezesseis. Dezesseis pedras e começar a fazer o crafting. Tá, talvez mais... Ah, pô, aqui eu vou achar muito minério, velho. Impossível que eu não vá achar muita coisa. Sério. Caraca, é muito impossível que eu não vá achar muita coisa, mano. Poxa, dá de sacanagem, né? Nossa, aqui com certeza eu vou achar muita coisa. Olha isso aqui, cara. É aquelas cavernas... É aquelas cavernas novas do Mine, pô. Headstone. Eu acho que eu preciso de fazer um relógio. Então, provavelmente, eu vou precisar de... Headstone. E além da headstone, eu vou precisar de... De ouro. Muito provável. Pô, mas eu também fui bem burrinho, né? Eu peguei tudo isso aqui e não peguei nada de carvão. Tá bom, beleza. Onde que eu posso achar carvão por aqui? Ah, tem bastante até. Se tem ferro, tem carvão, pô. Preciso que quatro aqui fique pronto. Ah, cara. Esse negócio de ficar lerdo é muito chato. Eu acho que pra fazer o relógio, eu vou precisar de... De headstone. Eu tenho quase certeza. Porque eu vou precisar de headstone e ouro, mano. Faz total sentido precisar de headstone e ouro. Tipo, não faz sentido não precisar de headstone e ouro. Porque é um relógio. Então, eu vou precisar de ouro. Eu só vou precisar de pegar mais... Provavelmente, mais carvão. Porque eu acho que o ouro nessa versão do Minecraft, eu tenho que... É, em todas as versões do Minecraft, né? Cara, eu já tenho 10 headstones. Vou pegar mais algumas, né? Que lá vem aqui. Eu tenho que focar em fazer um alien que seja muito forte pra derrotar... Pra derrotar, tipo, Satoru Gojo, velho. Vamos atrás de ouro. Pra fazer um relógio. Esquisito. Que vai grudar no meu pulso. Tá. Headstone e lava. Precisava de combustível, né? Agora eu tenho. Pra quê eu vou pegar carvão? Pra que eu vou procurar por carvão? Sendo que eu tenho um monte de lava aqui ao redor. Preciso de azule. Talvez seja o último pra fazer um relógio. Preciso de fazer um relógio, velho. Relógios são quatro ouros. Eu preciso de literalmente quatro ouros. Meu Deus, aqui é muito grande, velho. Pula lá. Olha o que eu achei. Bom, aqui com certeza vai ter ouro, mano. É, isso aqui é uma boa. Como eu disse, aqui com certeza vai ter ouro. Só não sei se eu vou conseguir achar quatro assim tão fácil. Já achei dois. Ah, fiquei cansado em quebrar um ouro, velho. Pô, uma pequena diamante aqui ia ser muito legal, tá? Dois. Diamante! Ah, um só? É, um só, né? Um diamante não faz nada, pô. Pô, não me levem a mal, mas eu vou ignorar vocês totalmente. Achei meu ouro. Mais dois. Significa que agora eu tenho quatro ouros necessários. Ah, eu tenho mais de quatro ouros. Caraca, aqui tem mais. Dois. Três. Seis. Sete, oito. Oito ouros. Agora eu venho aqui. Coloco isso aqui, coloco isso aqui. Pô, é o que eu tava falando, mano. Pra quê? Tipo, pra quê? Pra quê? Sabe, pra quê carvão, velho? Eu tenho simplesmente a melhor coisa de todas. Lava. Ah, você não fica com fome? Agora que eu fui pra perceber. E aí, galera? De boa? Tentando subir aqui? Bom, eu... Enquanto vocês estão tentando subir aqui, eu tô... Opa, calma aí. Eu ia falar, ó, eu tô parando pra pensar aqui o que eu posso fazer. Ah, Dennis, deixa os bichos aí. Deixa os bichos aí embaixo. Não vão subir aqui mesmo? Tá, como eu tava dizendo, eu tenho que fazer o Omnitrix, né? Símbolo, estabilizador de formas... Uau, isso parece ser legal. Omnitrix, Omniverse. E Biominitrix, pra todos eu só preciso de um vidro. Ai, uma esmeralda também, pra fazer o primeiro relógio. Cara, aqui tá gigantesco. Com certeza uma esmeralda eu vou achar. Caraca, que merda é essa? É, tá chato já esse tanto zumbi que tem aqui, tá? Quando eu digo esse tanto, eu não tô falando pouco não, mano. Tô falando muito. A questão é, esmeralda quebra com picreta de ferro? Não me lembro. Quebra? Cara, picreta de jima era inútil o tempo todo. Eu não lembro. Mano, eu só lembro que eu fazia ela pra pegar obsidia. Eu nunca descobri pra quê... O que se pega tanto com picreta de jima, tá ligado? Ah, aqui tinha mais ouro. Se eu precisasse. Muito mais, né? Caraca, bem mais mesmo. Bom, agora que eu peguei tudo, eu só tenho que craftar o bendito relógio do Ben 10. Eu só preciso de pegar uma... Uma não, né? Umas três areias. Pô, eu poderia pegar aquela flor rosa. Aproveitar que eu já saí lá de baixo. E eu vou ter que quebrar madeira e vou ter que andar por aqui. Isso é uma flor vermelha. Eu tenho redstone, eu consigo fazer uma mini tricks bem diferente. Deixa eu ver se consigo achar aquela rosa. Se eu achar a rosa, tá muito de gê, mano. Eu só preciso achar uma única rosa. Pra fazer corante vermelho, que é o que faz um outro mini tricks. Cara, a ideia é de poder voar praticamente. Meu Deus, Tereba foi morto por aeronave. Achei! É ela ali na frente, eu tenho certeza. Tem uma. Ah, se não é você, eu não sei quem é. Tá, agora eu posso escolher qual relógio eu vou fazer. Só precisava disso. E agora o Omnitrix base. Com ele, eu consigo fazer, acho que, qualquer outro Omnitrix agora que eu precisar. Tipo... É, ferro... O Omnitrix, Omniverse eu já fiz. E o estabilizador de formas. Cinto dos encanadores não tem nada a ver. Isso aqui também, pelo que eu percebi, não tem nada a ver. Só coisa de encanador. E, bom, eu consigo fazer qualquer relógio meu pra combater eles. A questão é qual relógio que eu vou fazer, véi. Bom, eu não vou usar o relógio, porque pode ser que tem merda. Não, pera. Esse Omniverse não é aquele relógio que tem o Alien X? Eu acho que é ele. Não, não é. Diamantes, XL8, tem tudo, mas não tem ele. Bom, quatro braços pode ser forte pra treinar contra a Gojo. Que? Meu Deus, meu Deus, eu virei um Omnitrix. Caraca, eu tô de Omnitrix. Como que eu me transformo? Meu Jesus. Cara, por que o meu relógio virei um Omnitrix? Eu fiz outro. O meu relógio automaticamente foi por Omnitrix. Cara, quem será que decide aqui? Bom, o relógio vai determinar qual vai ser o meu desafio. Eita, tá tremendo tudo aqui. Meu Deus do céu. Caraca, que merda tá acontecendo comigo, mano? Tá tremendo tudo. Bom, já peguei tudo. Tinha pra pegar, não consigo fazer mais nada, eu acho. O card trick é o suficiente pra vencer de Satoru Gojo. Eu acho que não. Cheguei, finalmente. Então, é aqui onde vai ser o doelo final, Satoru Gojo. Bom, então estão prontos pra batalha final? Quem é Satoru Gojo? É o Super Tereba. É o Tereba, o Satoru Gojo? Sim. E vocês dois vão ficar observando, ajudar ele a fazer o poder dele. Eu deposito toda a minha fé no Tereba. Bom, eu vou ter... Eu vou ter que esperar o Tereba vir em direção em mim, eu acho, pra acontecer alguma coisa. E Tereba? Não vai Tereba, vai o Ocho. Beleza. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Fazer o Super Tereba. O quê? Esse relógio de merda. Bom, não funciona. Vazio o Ocho. Seu ataque não funcionou no meu alien. Bom, jogado longe ele é tecido, porque eu não tô enxergando muita coisa agora. Eu tô vendo o universo. E ele tá bem estranho pra mim. Sim. Ih, caramba. Tereba. Ah, não. Eu vou ter que dar um Riknick. Eu vou ter que transformar e virou outro. Eu não sei como é que isso aqui funciona, mas na verdade não. Expansão de domínio, sério. Será que o... Cara, será que a Carnetrix é exposta à expansão de domínio? Tá, eu tô vendo. Eu tô vendo. O Carnetrix... Caraca, o Carnetrix não cai na expansão de domínio. Ele não cai mesmo, velho. Ele era pra ele ficar parado. Ah, ele tá andando. Ele é imune a expansão de domínio. Nossa. Tá bem vivo ainda. Azul. Caraca. Continua bem vivo, mano. Ele matou um negócio do seu lado. Ele tá cavando tudo. Caraca, esse ali é a coisa mais louca. Ele tá correndo do raio roxo, mano, da real. Por que ele tá correndo do meu raio roxo? Eu acho que ele é um pouco inteligente, mano. E bom, o seu raio roxo não fez nada nele. Oxe, meu... Eu ainda usei de novo o raio roxo, velho. Eu tô vendo. Ele tá parado. Nadando, mano. Da real. Ele tá quebrando tudo em volta. Ah... Peraí, você vai ter que usar o pano B. E qual que seria? Raio vermelho. Ah, valeu, amigo. Eu continuo transformado como anime, mas eu tô embaixo da terra dessa vez. Você tá me fazendo matar... Talvez você esteja me fazendo caçar peixe. Eu não sei muito bem o que que o seu ali tá fazendo. Ah, ele tá subindo. Ele... Peraí, ele tá flutuando na água. Ele tá quebrando a água, mano. Caraca. Ele tá quebrando a água. Ele tá quebrando a água. Caraca, derrota. É isso, mano? Não consigo fazer nada. Toma. Você acha que é fácil derrotar o Carnitrix? É... É um relógio esquisito, cara. Cara, não tenho a menor noção se é fácil ou difícil. Eu sei que ele é bem bizarro. Cara, é muito difícil. Meu Deus, ele tá... Ele perdeu... Nossa, ele pegou o Tereba! Caraca, ele pegou o Tereba! Ele pegou o Tereba! Caraca, ele pegou o Tereba! Caraca, ele pegou o Tereba! Meu Deus! Tereba? Tereba? Ué. Tereba? Ué. O que tá acontecendo? Caraca, ele pegou o Tereba! Aí, se soltou. Boa, Tereba! Foi mal, mano, mas eu não tenho controle nenhum sobre o que tá acontecendo. Eu tô literalmente só olhando as coisas acontecerem. Ah, tá bom. Então, você vai ter que dar um jeito de derrotar esse alien aí, véi. Não vou ficar assim pra sempre, eu não destransformo. Ele tá na configuração... Eu tenho jeito de ganhar disso. Eu vou ter que remover o seu braço. Não vai, né? Não tá conseguindo fazer nada. Eu vou, né? Eu arranquei a barriga do Tereba quando eu arrancar o seu braço. Cara, se ele sobreviver a isso, a gente não tem muita esperança, não. Concei três raio roxos. Raio? Eu acho que... Roxo! Tá, eu fui tacado junto. Beleza. Tereba. É, ele tá vivo, né? Bom. Onde que ele foi, Tereba? Eu tô vindo em cada bloco. Eu tô dentro de um bloco, mano. É sério. Eu tô vindo. Ah, achei. Achei onde você tá. Você tá aqui, ó. Eu tô literalmente dentro de um bloco, mano. Ele foi aí? Foi aí, mas eu tô continuando muito vivo, mano. Nada consegue parar. Caraca, nada para isso. Meu Deus, mano. Nem o Satoru Gojo consegue derrotar o Carnetrix, véi. Eu vou derrotar o Carnetrix. Olha a expansão, olha a expansão. Não vai adiantar, véi. É, o Carnetrix é simplesmente mortal, mano. Eu ainda não voltei para a minha forma de humano. Não acredito, véi. Pois é. Eu continuo como quatro braços e, bom, quebrando as coisas. Tenta usar sua expansão de domínio, mano. Talvez isso funcione. Eu não imaginava que eu ia virar o Carnetrix. Ah, não. Então o que você fez do Carnetrix? Eu não fiz o Carnetrix. Sério? Sério, eu não fiz o Carnetrix. Ué, como assim? Você não escolhe? Eu não escolhi, cara. Ah, eu consigo puxar o... Eu consigo puxar assim. Então usa o infinito nessa merda. Na água? Use em qualquer lugar, só arranca isso, cara. Eu estou cansado de não poder encontrar o meu próprio corpo. Ai, cara. Faz alguma coisa. Você está de Gojo. Mas não é assim, tadinho. Sou eu, cara. Tadinho. Não. Usa logo a merda da expansão de domínio, cara. Vou puxar ele aqui, mano. Expansão de domínio. Tá, eu devo ter caído agora na expansão. Não estou enxergando nada. Caiu. Tá, eu estou parado. Eu estou vendo você. Agora para finalizar. Eu estou me movendo. Eu estou me movendo. Boa. Eu continuo me movendo. Derrota isso, pelo amor de Deus. Eu vou conseguir agora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cadê o roxo? Meu Deus, capivara. Caraca, capivara. Eu voltei. O que está acontecendo? Que merda é essa? Acho que eu derrotei aquele alien. O que é isso? Oxi. Sabe o seu DNA? Oxi. O que? Então. Você virou eu? Meu Omnitrix só gostou do poder, mano. Ah, não. Então eu vou ter que dar um jeito nesse relógio esquisito. Cara, isso é super bizarro. Isso é a coisa mais bizarra que eu vi na minha vida. Ah, eu não morro. Eu não morro, Treba. Você vai morrer, mano. Uma hora você vai morrer. Eu estou gastando toda a minha energia amaldiçada, cara. Zé? Aham. Desculpa, cara. É o relógio, não sou eu. Ah, Deus. Ah, não, 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 não. Não usa o raio roxo. Eu acho que não é bem isso que o relógio faz, amigão. Então isso aqui é o pós. Ah, não. Então. Eu já não sei o que está mais acontecendo, mano. Mais um, Treba. Mais um, além. Mano, é um XLR8 adaptado ao infinito. Isso é a coisa mais bizarra que eu vi na minha vida. E ele acabou de derrotar o Tereba. É... Então. Kratos e... Como que eu explico para vocês que eu estou vendo eu? Mas, então. Eu estou vendo eu de cima. Eu vou aproveitar, cara. Kratos e Iron só sai fora. Porque essa merda vai usar outra expansão de domínio. E se pegar, vocês estão mortos. Vamos embora. Vamos voando. Vamos voando. A gente consegue voar. A gente tem poderes. Jesus Cristo, cara. Nada derrota o Carnetrix.